Bom dia Então, ela está usando o segundo ponto de segurança da área que ela causaria. Ela está usando o segundo ponto de segurança da área que ela causaria. E as vezes se o ponto de segurança das caminhadas, a sua cidade na floresta, o dia da praia, o dia da praia, a gente vai ter uma casa, que está na equilíbrio, e a gente vai ter uma coisa que vai ter. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL